Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá vendo sim, de quem disse não a tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra desce, você não acha Veja como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra desce, você não acha Veja como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá vendo sim, de quem disse não a tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra desce, você não acha Veja como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra desce, você não acha Veja como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Hoje em dia, você ganhou de graça, corre que essa chance passa